Aplausos Do cabine do Kunene, um só, uma só, viva o Empelar, viva a Oba, viva a Jota Empelar, viva o camarada Presidente António Agostinho Neto, viva o camarada Presidente José Eduardo dos Santos, viva o camarada Presidente José Eduardo dos Santos, camaradas delegados ao 6º Congresso Extraordinário do Empelar, Olá, estimados convidados, minhas senhoras, meus senhores. Chegamos ao fim do 6º Congresso Extraordinário do Partido, que teve como objetivo principal o de eleger aquele que deve concluir o mandato do Presidente eleito no Congresso Ordinário de Agosto de 2016. Agradeço o facto da direção do Partido ter apostado mais uma vez na minha pessoa, como candidato ao cargo do Presidente o Empelar, e de ter merecido o voto de confiança da grande maioria dos delegados deste Congresso, em representação de toda a massa militante, que acaba de me eleger como o 5º Presidente do glorioso Empelar, depois de nomes como Ilídio Tomé Alves Machado, Mário Coelho Pinto de Andrade, António Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos, para os quais peço uma efusiva salva de palmas. No momento como este, gostaria de realçar o papel de grande destaque na história do nosso partido e da nossa nação, desempenhado por Agostinho Neto e que levou à proclamação da nossa independência, sem sombra de dúvidas, nossa maior conquista enquanto povo, desde o momento em que o primeiro ocupante europeu pisou o nosso solo sagrado em 1482. Homenagear Neto é algo que deve acontecer todos os dias das nossas vidas, em cada atitude que tomamos perante o próximo, perante a nação. Este Congresso acontece no mês de Neto, quando comemorarmos dentro de dias mais um aniversário natalício. A homenagem maior vai-se realizar em 2022, por ocasião do centenário de seu nascimento, acontecimento transcendental para o qual devemos começar a nos preparar, para que esteja à altura da sua dimensão nacional, africana e internacional, onde se projetou na política, na cultura, no humanismo que lhe caracterizava. Saúdo também o camarada José Eduardo dos Santos, por ter dedicado toda uma vida à causa do nosso partido e da nação, numa conjuntura difícil da chamada Guerra Fria, com a ameaça constante do regime do apartheid. Neste momento em que deixa a política ativa, os militantes do MPLA e o povo anglano em geral, guardarão para sempre na sua memória a imagem do estadista que, entre outros feitos, trouxe a tão almejada paz definitiva, o perdão e a reconciliação nacional entre irmãos antes desavindos. Os atos de homenagem que vêm decorrendo um pouco por todo o país são exatamente a manifestação de gratidão dos angolanos ao arquiteto da paz. Caros camaradas, minhas senhoras, meus senhores, neste momento de passagem do testemunho, nosso slogan é, com a força do passado e do presente, construamos um futuro melhor. Temos todos consciência que só construiremos um futuro melhor se tivermos a coragem de realmente corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Os males a corrigir, e não só, mas sobretudo a combater, são a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade. A bajulação e a impunidade que se implantaram no nosso país nos últimos anos e que muitos danos causam à nossa economia, afetam a confiança dos investidores, porque minam a reputação e a credibilidade do país. Estes males apontados aqui são o inimigo público número um contra o qual temos o dever e a obrigação de lutar e de vencer. Nesta cruzada de luta, o MPLA deve tomar a dianteira, ocupar a primeira trincheira, assumir o papel de vanguarda, de líder, mesmo que os primeiros a tombar sejam militantes ou mesmo altos dirigentes do partido, ou mesmo altos dirigentes do partido que tenham cometido crimes ou que pelo seu comportamento social estejam a sujar o bom nome do nosso partido. A história do MPLA esteve sempre associada a causas nobres que nos orgulham, como a conquista da nossa independência, a defesa da soberania nacional, a contribuição significativa na luta vitoriosa dos povos da África Austral contra o regime do apartheid, a paz e a reconciliação entre os angolanos. Não confundiremos nunca a necessidade de se promover uma classe empresarial forte e dinâmica, de gente honesta que, com o seu trabalho árduo ao longo dos anos, produz bens e serviços e cria emprego com aqueles que têm enriquecimento fácil, ilícito e, por isso, injustificável, feito à custa do erário público que é património de todos os angolanos. No caso destes últimos serem militantes, responsáveis ou dirigentes do MPLA, não permitiremos que comportamentos condenáveis dessa minoria gananciosa, mas o bom nome deste grande partido que foi criado com suor e sangue para defender uma causa nobre. Abraçamos todos esta luta difícil, mas honrosa e que vai salvar a nossa economia, vai salvar o nosso país, vai garantir um futuro melhor para as gerações vindoras. Convido-vos, pois, a assumir essa liderança pela força do exemplo que passamos à sociedade, sobretudo aos nossos jovens. Vamos construir um partido onde ser do MPLA não signifique necessariamente abrir uma porta para alcançar benesses com facilidade. Estar mais próximo da possibilidade de se ser nomeado ministro, governador ou embaixador, ser do MPLA deve significar, sobretudo, servir Angola e os angolanos. Caros camaradas, como é de se esperar, na sequência deste Congresso vamos reunir o Comitê Central do Partido para a eleição do Vice-Presidente, do Secretário-Geral e dos membros do Birol Político. Para todos estes órgãos da direção do Partido, espero que venham a ser eleitos militantes com a idoneidade e capacidade de trabalho comprovadas, mas, sobretudo, corajosos e comprometidos com a causa do Partido, que me ajudem a fazer uma governação virada para a resolução dos principais problemas da nossa sociedade, da economia e dos cidadãos. Espero... Espero que nestes órgãos a mulher e a juventude estejam melhor representados para contribuírem... para contribuírem no diagnóstico e na resolução dos assuntos que mais afetam estas duas importantes franjas da sociedade angolana. Caros camaradas, temos pela frente o grande desafio de organizar pela primeira vez na história do nosso país as eleições autárquicas. Com elas, pretendemos implantar o poder local em todo o país como forma de aproximar a governação ao cidadão, estando ainda por se definir se no ano de arranque se realizarão já em todos os municípios de cada província ou não. Seja qual for o desfecho da consulta e do debate em curso na sociedade, implantando-o de forma gradual ou não em qualquer uma das opções em todas as 18 províncias do país serão realizadas eleições autárquicas em pelo menos alguns dos seus municípios, não fazendo sentido algum falar-se no perigo do aumento ou perpetuação das assimetrias regionais contra as quais somos os primeiros a combater. O Executivo, como é seu dever, submeteu à sociedade uma proposta de base a partir da qual os partidos políticos com assento parlamentar, as igrejas, associações profissionais, culturais, universidades, organizações não-governamentais e outros representantes da sociedade civil se vão pronunciar a favor ou contra, sendo livres de defenderem seus pontos de vista sobre como gostariam de ver implantadas as autarquias no país. Longe de ser uma imposição, não obstante o Executivo defender a sua proposta inicial, está aberto a ouvir posições diferentes, caso contrário, não teria tido a iniciativa de fazer esta ampla ascultação à sociedade. para nós do MPLA é a altura de começarmos a trabalhar neste assunto importante para a vida dos cidadãos, preparando o partido e aqueles que se vão perfilhar como candidatos do partido ou independentes por nós apoiados, para assumir a presidência das câmaras municipais ou preencher os órgãos do poder autárquico. pela característica deste tipo de eleições, por serem várias eleições em simultâneo e não apenas uma, devemos ambicionar trabalhar para vencer no maior número possível de câmaras, estando cientes que candidatos de outras formações políticas ganharão também algumas câmaras, o que é algo absolutamente normal e até essa lutar para a democracia que construímos. Com essas eleições pretende-se uma democracia mais participativa onde o cidadão não só elege aqueles que na sua comunidade, no município, terão a responsabilidade de resolver os problemas comunitários que mais os afligem como ele próprio cidadão poder contribuir na solução desses mesmos problemas. Ao se libertar por via da descentralização, da responsabilidade da resolução, por exemplo, de assuntos como a recolha e processamento de resíduos sólidos, do saneamento básico das cidades, da jardinagem e embelezamento das comunidades, entre outros, o governo terá maior capacidade financeira e não só para se dedicar à construção das grandes infraestruturas nacionais, ao ordenamento do território, à defesa e segurança nacionais e outras matérias relevantes da sua responsabilidade. Caros camaradas, são grandes os desafios que o partido vai enfrentar de aqui para frente. Temos a responsabilidade de saber interpretar as aspirações do povo angolano para projetarmos e conduzirmos a execução de políticas públicas que estejam de acordo com o programa do governo sufragado nas urnas nas eleições de agosto de 2017. Para isso, devemos saber manter a unidade e a coesão no seio do nosso partido. O desafio para melhorar o país tem de ser coletivo e participativo, com uma ampla conjugação de esforços comuns, tendo sempre como meta o bem-estar das populações e das famílias. O MPLA deve se preocupar menos com a organização da sua própria vida interna e dirigir a sua ação principal para fora de si próprio, trabalhando mais com os cidadãos em geral, com os homens da arte e da cultura, com os líderes das mais representativas e influentes confissões religiosas, com os líderes comunitários, com os jovens angolanos, com as mulheres angolanas que não são da sua organização juvenil ou feminina. trabalhemos mais com as universidades, estes centros do saber dos quais depende a investigação científica para servir às empresas e com isso a economia nacional. Aproximemos-nos mais dos verdadeiros representantes da sociedade civil, dos fazedores de opinião, independentemente das posições que defendem, se nos são favoráveis ou não. Tenhamos sempre presente que não há verdades absolutas e que é da diversidade que nasce a luz e o progresso. A direção do Partido, o Comitê Central e o seu Birol Político devem passar a analisar e debater com profundidade os temas candentes da sociedade, como o estado da economia, o papel do empresariado nacional, a situação do desemprego, a proliferação das setas religiosas, a criminalidade, a imigração ilegal e suas consequências, entre outros assuntos. Urge ainda que os militantes que ocupam cargos de responsabilidade no aparelho do Estado coloquem sempre o interesse nacional acima dos interesses individuais ou de grupos de interesse e de pressão. Obrigada. Caros Camaradas, o Partido continuará a apoiar o setor empresarial privado enquanto suporte vital da economia para que continue a contribuir para o desenvolvimento nacional, aumentando a oferta de bens e de serviços de produção nacional, diversificando a economia e reduzindo as importações de bens essenciais, criando e aumentando a oferta de postos de trabalho. Trabalharemos no sentido de abrir maiores possibilidades de acesso ao crédito bancário para todos os cidadãos que se revelem empreendedores, independentemente da sua afiliação partidária, para que o espectro do nosso empresariado nacional seja um verdadeiro arco-íris, com a diversidade já existente em termos de gênero, religião, região de origem, mas também de filiação partidária, onde reina a democracia e o único critério seja o de se ser angolano, a criatividade, o empreendedorismo e a capacidade de gestão demonstrados por cada um. Para isso, o nosso MPLA deve-se transformar num partido ainda mais democrático, moderno e aberto, para encarar isso com naturalidade e, de uma forma geral, estar à altura dos novos desafios que a dinâmica dos tempos impõe. Finalmente, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que me dão de poder continuar a servir melhor o grande MPLA e a nação angolana. Muito obrigado. Declaro encerrado o sexto congresso extraordinário do MPLA. Muito obrigado. Viva o MPLA.